Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos inscribem, eu já tô aqui com ele, Melace, preparado pro vídeo de hoje? Claro. Rapaziada, vocês viram alguns vídeos aqui no canal com o Melace, e você já sabe que ele e a Sofia tão de casalzinho, tão de crush, mas hoje eu vou tirar a prova real e vou ver se realmente a Sofia é a crush dele, porque tá começando uma crush para o Melace, preparado? Preparadíssimo, vambora, rapaziada. Vambora, vamos começar esse vídeo, tá? Antes de começar, eu quero que você fale assim, qual é o seu estilo de garota preferido? Meu estilo de garota preferido? É, pô, eu gosto de uma loirinha, baixinha. Hum, tem irmã gêmea. É, mas o que? Fala aí, fala aí. Pô, eu gosto de rival. De rival? Qual é teu time? Sou vascaíno. Aí, tá vendo? Pô, tem uma conhecida minha, uma irmã minha, que ela é flamenguista, entendeu? Apresentou. Já conheceu, já, até meijou. Então, beleza. Então, seu estilo de garota é loirinha e tal, baixinha. Exatamente. Esse é seu estilo de garota, né? Isso aí. Então, beleza. Então, vamos começar esse vídeo. Eu quero começar com o primeiro nome. Ó, vou te explicar como funciona uma crush pra você. Vamos. Eu vou mostrar algumas garotas e você vai dizer se seria crush ou não seria crush. Ok. E no final, você vai ter que escolher uma, uma crush pra ser a sua crush suprema, entendeu? Ok. Tá bom? A gente já sabe como é que vai ser o final desse vídeo, mas vamos acompanhar como vai ser as outras aí, né? Beleza? Vambora. Vamos lá. Pra começar, já vamos começar com ela. Uma que você conversa e tem um papinho aí e tal, que é a Nath. Petróleo já falou que você já conversou com ela, já teve, né? Alguma coisa aí. Quero saber da Nath se seria ou não seria uma crush. Seria. A Nath seria uma crush? Seria uma crush. Mas... Tem certeza que ela seria uma crush? Tenho certeza que ela seria uma crush. Então tá bom. Então vamos botar ela na lista aqui das crush. Vou te complicar nesse vídeo, né, cara? Caraca, vambora. Falei que eu tava pronto? Então beleza. Então a Nath seria uma crush? Seria uma crush. Você já ficou com ela? Não. Me lasse. Nunca fiquei com ela. Nunca ficou com ela? Nunca fiquei com ela. Então tá bom. Então tá bom. Se tu tá falando, vamos para a próxima aqui, que é a Tosito. Seria ou não seria uma crush a Tosito? Cara, hoje em dia, eu acho que não. Não seria uma crush? Não. Então hoje em dia você tá casada, né? Hoje em dia você tá namorando minha irmã, então não tem nem porquê, né? Você ter alguma coisa com a Tosito, né? Exatamente. Mas ó, eu de um mês atrás botaria ela como crush. Mas agora não é mais uma crush pra você. Não. Então a Tosito, tá cortada. Minha irmã já tá aí, ó, namorando ele, entendeu? Tá namorando. Mas vamos então agora pra próxima, que é ela. Liz Macedo. Seria ou não seria uma crush a Liz Macedo? Não seria uma crush. Não seria uma crush? Não seria uma crush. Por quê? Conte pra gente. Eu não consigo, tipo, ver maldade na Liz. Eu vejo ela como uma amiga. Uma amiga? Uma amiga. Mas já ficou com essa amiga sua? Como que é? Já ficou com ela já? Não. Nunca ficou com ela? Eu nunca fico com ela. Só amizade mesmo, entendeu? É. E é isso. Vida que segue. Exatamente. Entendi. Então tá bom. Então beleza. Não seria uma crush. Então vamos para o próximo... Calma aí. Agora tem que ver aqui algumas pessoas que ele segue, né? Eu tenho que dar uma olhada aqui. Uma bisoiada. Uma bisoiada que você perdeu alguns nomes. Ah! Vou pôr um nome aqui. Mariana Caliando. Seria ou não seria uma crush? Tá doido. Hã? Minha cunhadinha. Tá cunhadinha? Minha cunhadinha vai ser minha crush. Então não seria uma crush. Não seria. Nada a ver no teu botado ela, né? Nada a ver. Nada a ver o teu botado ela. Porque vai lá que vai que você fala assim, pô, são gêmeas e tal, talvez, olha. Mas não. Não, não. Não, tua cunhadinha... Exatamente. Jamais poderia ser uma crush. Jamais poderia ser uma crush, né? Jamais. Então beleza. Então beleza. Vamos para o próximo nome. Preparado? O próximo nome é aqui do Rio de Janeiro. Hum. Você deve conhecer ela aí também na mídia e tal. Hum. Que é a Antonella Braga. Seria ou não seria uma crush? Não seria uma crush também não. Não. Tô difícil, gente. Tá difícil. Tô difícil. Até agora só foi uma, né? Agora só foi uma, mas tá difícil. Tô muito difícil. Porque a Antonella não seria uma crush pra você. É a mesma coisa da Alice. Eu também não consigo ver maldade nela. Mas tipo, eu nunca falei com ela. Nunca vi ela. Nunca, tipo, eu nunca conversei com ela. Mas eu também, tipo, se fosse pra conversar com ela, eu seria amigo dela. Entendi. Não acima disso. Nada além disso, né? Exatamente. Nada além disso. Só amigo ali, tal. Trocar uma ideia, talvez enrolar alguns garotos pra ela. Exatamente. A gente já gravou esse quadro aqui com a Antonella. E aí a gente falou uns nomes e tal. Mas, então não seria pra você. Não seria. Então beleza. Beleza. Vamos para o próximo nome, que é... Vamos pesquisar aqui quem me laça e está seguindo, né? Quem está mais comentando nas fotos dele. Vamos ver aqui. O próximo nome também, você já conhece aí, já... Entendeu? Já gravou bastante junto, que é a outra Nath. Nath Marcon. Nath Marcon. Seria ou não seria uma crush? Gente, essa daí não seria, porque é quase minha melhor amiga. É a tua melhor amiga, ela? É, ela é, tipo, muito minha amiga. Muito, muito, muito minha amiga. Que garotinha especial pra mim. Eu amo muito ela. Tu desenrolaria algum amigo seu pra ela? Não, eu tenho ciúme dela. É? É, mas ela é minha amiga. Você é, sei lá, o... O Melace, sabe? O Petró, o Lousada, né? Já ficou? Eu tô muito desatualizado. Pô, Melace, tá negando todo mundo, entendeu? Ele tá sendo fiel aí, da Sofia. Tô gostando de ver, hein? Mas fiel que eu não existe, já falei isso nos outros vídeos. Tô gostando de ver. Mas vamos para o próximo nome, que é a Melody. A Melody? Melody, seria ou não seria uma crush? Pô, a Melody seria. Pô, acabei de te elogiar aí, cara. Aí você vai lá e fala que a Melody seria uma crush. Pô, mas a Melody é uma paixão desde pequeno. Ah, é? É. Caraca, cara. Aí você tá me complicando aqui, cara. Você tá me complicando. Pois é. Mas eu tô me complicando. Não, eu sou sincero. Entendi, entendi. Então, beleza. Então, por enquanto, você tá com a Melody e a Nath. Nath. Beleza? Então, já vou lançar esse nome aqui. Sofia Caliano, seria ou não seria uma crush? Óbvio que seria uma crush, não crush. Namorada. Namorada? Sofia Caliano seria sua namorada. Namorada. Eu quero saber, quando você vai pedir ela em namoro, hein? Vocês já estão com... Ei, o que é isso? Vocês já estão com uns papinhos aí, né? Quero saber, quando você vai pedir Sofia Caliano em namoro? Quando eu vou pedir Sofia Caliano? Tem que ser surpresa, gente. Surpresa? Tem que ser surpresa. Mas ó, a galera tá acompanhando aqui no canal, tá vendo vários vídeos do Melasso com a Sofia. Já rolou aquele beijinho, já rolou uma química, entendeu? Tá rolando várias coisas, então Sofia Caliano seria a crush. Então, ó, pra finalizar, eu vou perguntar pra você, das três, qual seria a sua crush master? Você me explica por quê. Ó, Melody, a Nath e a Sofia. Realmente a Sofia seria a sua crush ideal? Seria, porque mora perto, primeiro, mora perto de mim, consigo ver ela todo dia, se quiser, joga futebolê. Joga futebolê é um bom ponto, é um bom ponto. É ponto máximo isso já pra mim. É um bom ponto. É, mas o quê? Porra, é linda. Pô, não precisa mais de muita coisa, né? E, porra... Não, eu gostei que o Melasso tá gravando com a gente, porque vocês não viram, a gente gravou um vídeo pro canal das Gêmeas, eu brigando com ele. Cara, ficou épico esse vídeo, ficou muito maneiro. Depois vocês conferem aí. Como é que foi, tipo, eu brigando contigo, tu ficou assustado? O quê? Eu senti, cara. Eu senti as palavras. Pô, o cara tá acabando com a minha vida na frente da garota que eu gosto. Aí, foi muito engraçado esse vídeo, vocês assistem lá. Mas, ó, aproveitar que tá aqui comigo já, quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Todo mundo sabe que você já tá com a Sofia, entendeu? Vocês tão de coxezinho, tão de casalzinho e tudo mais. Mas eu quero saber, com quem você estipa a Mariana pra vocês saírem de Quatrepá? Você estipa ela com petróleo, com lousada? Como é que tá isso aí? Porque você é amigo dos dois. Você agora é amigo da Mariana também. Então vamos lá. Cunhadinho da Mariana, né? Então vamos lá. Com quem? Lousadinha vem. Lousada? Lousada. Petróleo não, acho que o lousada combina mais com ela do que... Petróleo é da Farma. É da Farma, né? Eu falei isso pra ele. Eu falei isso pra ele. Petróleo é da Farma. Petróleo eu gosto de só uma, não. Petróleo eu gosto de todas. Tá vendo? O lousada já é mais... É mais quietinho. Quietinho, entendeu? É. Tipo, tu, ele? Fielzão? Não, eu sou mais claro. Você é mais... Você é o mais fiel de todos. Eu sou o Master. Então a gente tem que falar isso pra Mariana, né? Tem que falar isso pra Mariana. E outra parada. A gente gravou um vídeo pro nosso canal, que é o Melas, reagindo à cena de beijo de acampamento do Medo 2 com a Sofia. O que você quer dizer sobre isso? Mano, eu vou de ele. Não gostou? Eu vou de ele. Cara, você tem que conferir esse vídeo. Se você não assistiu o Acampamento do Medo também, corre pra ir assistir, né? Porque você não gostou. O que tu achou? Tipo, cena de beijo lá, romântica. É só atuação, entendeu? Só atuação. Mas você que, tipo assim, tá por dentro ali, sabe? Tá ficando com ela e tudo mais. Devia ter ficado bolado, né? Vou dar uns esporros nele. Lembra que ela fez um vídeo também me dando esporro? Eu lembro. Ah, então. Tem que dar uns esporros nele também. Também acho. Também acho. Acho que é fácil essa vida de... Pô, nada a ver, né? Nada a ver. Também acho. Pelo amor de Deus. Mas, ó. Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma cruz pro Melas. Curtiu? Eu amei, gente. Peraí, vocês já sabiam o resultado desse vídeo desde o começo dele, né? Vocês já sabem que o Melas e a Sofia estão juntinhos. Tem vários vídeos aqui no canal. Tá apaixonado? Tô apaixonado. Tá apaixonado com a Sofia? Tô apaixonado. Já, já, tem só uma fotinha no story. Ah, é. Já lança aí. Hoje é o dia, pô. Tu pode lançar uma fotinha no story com ela. Assumir ela. Assumir aí, né? Nunca se sabe. Mas, ó. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta aí, compartilha pra geral. E assiste a acampamento do Medo 2, que tem a Sofia beijando outro garoto. Se você quer ver o Melas e a Estressada aí, corre pra assistir. Beijo e até o próximo vídeo. Valeu.